Música Falando em candidatos, uma baixaria pôs fim a uma entrevista de televisão. É que um candidato político estava, acredite, bêbado e agrediu o apresentador. O ex-deputado federal foi ao estúdio da TV5 para participar do que seria a segunda rodada de entrevistas com os candidatos ao Senado. Segundo testemunhas, João Correia chegou à emissora alcoolizado. Durante a gravação, perdeu a compostura e começou a insultar o apresentador de Móstenes Nascimento, que revidou. Você é um merda, você é um parasita. Como o candidato continuou com os insultos, o apresentador decidiu encerrar a entrevista. Vamos encerrar, rapaz. Você é um latário, rapaz. Você é um latário, você é um empregado. Depois disso, o ex-deputado partiu para agressão física. João Correia registrou queixa na polícia contra o apresentador. A emissora, através de seu departamento jurídico, também fez um boletim de ocorrência contra o candidato.